Música Leitura da Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9 Ora, quanto a assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venham dizendo, estivesseis preparados para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avariza. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís, para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós. Graças a Deus, pelo seu dom inefável. Graças a Deus.